O pocketbook de hoje é deste livro aqui, Geração de Valor 2, de Flávio Augusto Silva. Questione o mundo, você tem escolha, mesmo que ela nunca tenha sido apresentada para você. Começamos bem, hein? Não é difícil achar empreendedores que não concluíram o ensino médio, às vezes nem o ensino fundamental. Mesmo assim, conseguiram chegar ao sucesso e à liberdade financeira. Assim como não é incomum encontrar profissionais formados e especializados trabalhando justamente para estes empreendedores. O que acontece é que normalmente os profissionais formados depositam todas as suas fichas no sistema convencional de ensino, de forma a ter uma condição de vida melhor no futuro. Por outro lado, os empreendedores escolheram estudar, pesquisar e aprender por conta própria, como meio de alcançar um padrão de vida muito acima da medida e da média, diz Flávio. Você tem o poder da escolha, mesmo que as opções não tenham sido apresentadas a você. A mensagem aqui é, questione tudo ao seu redor. Simbora? Gente, Geração de Valor 2 foi lançado em 2015, tá? Ele é escrito pelo Flávio Augusto da Silva. É um livro que mostra como o empreendedorismo é a chave para se alcançar o sucesso profissional. Eu espero por isso. Este livro, o segundo da série Geração de Valor, a série é composta por três, tá gente? Lembra bastante o primeiro da série. O livro possui 208 páginas e muitas ilustrações, o que torna a leitura leve e também nem um pouco maçante, tá? A escrita é clara, objetiva e apresenta um reforço de ideias, tentando buscar a mudança de hábitos. Se você quer adquirir este livro aqui, Geração de Valor 2, do Flávio Augusto da Silva, é só acessar o nosso blog, procurar pelo livro e lá você vai encontrar um link para comprar um livro completo, tá gente? O Flávio Augusto da Silva é brasileiro, nasceu em 1972, na cidade do Rio de Janeiro, é empresário e escritor, fundador da Wysap, proprietário do Orlando City Soccer Club e presidente da TBDH Capital. Flávio passou a maior parte da infância e adolescência estudando em uma escola pública lá do seu bairro. Ao completar 19 anos, começou a trabalhar no departamento comercial de uma escola de inglês. Depois de quatro anos, Flávio fundou a Wysap. Em 2013, a empresa foi comprada pela Abril Educação por R$ 877 milhões. Neste mesmo ano, ele comprou, então, o Orlando City Soccer Club e atualmente o time está entre os dez mais valiosos das Américas. E esse livro é indicado para quem? Eu te respondo. Essa obra apresenta ferramentas, inspiração e motivação para você que busca abrir o próprio negócio. Boa para mim também, tá gente? Assim como para aqueles que estão atrás de uma realização pessoal e qualidade de vida. Este livro é para aqueles que, segundo o autor, preferem gerar empregos a ter um emprego. As ideias principais são as seguintes. Assim como no primeiro livro da série, Geração de Valor 2, não possui divisão de capítulos, tá gente? Nem nada parecido. Então, o que nós fizemos? Separamos algumas ideias compartilhadas pelo autor que merecem uma atenção especial. Vamos lá? Overview 1. Dicas para aproveitar seu tempo de estudante de forma inteligente. Segundo o autor, o sistema de ensino convencional está ultrapassado. Ele lista algumas dicas para que você passe essa etapa de uma maneira mais proveitosa. Vamos explicar sete delas para você. Como a internet é cada vez mais difundida, as pessoas cada vez mais leem menos jornais, revistas e livros. Logo, quem tiver habilidade de escrever bem, estará mais adequado a aproveitar as oportunidades de negócios na internet. Então, aprenda a escrever bem, aprenda a se expressar com clareza e a falar bem em público. Procure por eventos que te treinem para isso, tais como curso de teatro, curso de oratória. Falo para vocês, eu tenho um curso aqui com a Voito maravilhoso de técnicas de comunicação de alto impacto para você falar bem em público e frente às câmeras. Procure este curso, procure cursos como este. Esta também é a dica do Flávio e a minha. E até dentro da sala você deve e pode fazer isso. Buscar sobre tal assunto na internet também é válido. Além das incontáveis fórmulas matemáticas ensinadas, aprenda também sobre matemática financeira, bolsa de valores e o mercado. Isso vai te ajudar muito ao longo da vida. Não acredite em tudo que lhe é ensinado. Questione tudo. Pense criticamente sobre o assunto para chegar às suas próprias conclusões. Não dependa de ninguém para aprender. Busque você mesmo o conhecimento. Use o contato com as pessoas para aprender sobre gerenciamento de clientes através da venda de produtos. Há uma grande quantidade de coisas que você pode vender em uma escola. Aproveite esse tempo para vender. Procure sempre ser o melhor. Não fique na média. Apesar dos métodos de avaliação do nosso sistema de ensino não representarem na totalidade os seus conhecimentos, busque sempre dar o melhor de si. No mundo lá fora, só os melhores vão sobreviver. Flávio diz que o seu valor não será reconhecido pela quantidade de conhecimento que você tem, mas com o que você é capaz de realizar com esses conhecimentos. Diplomas na parede não significam nada. É fato. Nem tudo que se aprende na escola é usado na vida real. Entretanto, nada lhe tira a oportunidade de aproveitar o tempo que passa lá. Como afirmou o autor, você é jovem e tem todas as chances de construir o próprio caminho. Overview 2. Desde de ser apenas um consumidor. Todos os dias as pessoas escolhem comprar produtos ou serviços. Todos os dias alguém ganha dinheiro com a escolha de consumidores. A escolha de adquirir ou não um produto ou serviço parece bastante natural, certo? Então, por que não deixar de ser apenas um consumidor para ser também um empreendedor? O autor diz que você pode estar dos dois lados. Você tem essa escolha. Seja um consumidor e um empreendedor. Seus amigos, colegas de trabalho, parentes e as pessoas que você não conhece, todos eles estão prontos para consumir produtos ou serviços. Então, o que você vai fazer? Você vai vender para eles, certo? Overview 3. Saiba vender o seu produto. Independentemente de qual seja o produto e serviço que você deseja vender, ele precisa ser gerenciado de forma correta e de ter qualidade. Segundo o Flávio, existem oito degraus. Se você e sua empresa subirem esses degraus, vocês crescerão sem limite. E eu vou falar para vocês quais são eles. Primeiro, aprender a vender de forma sistemática e consistente. Ensinar e treinar novos vendedores. Liderar equipes. Formar novos gerentes. Transformar gerentes em líderes. Seis, integrar gerentes com equipe de marketing. Sete, integrar a gestão com o departamento de tecnologia para execução de estratégias de endomarketing. Endomarketing ou marketing interno é a prática de melhorar a imagem da empresa entre os seus colaboradores. Oito, comunicar-se com grandes equipes de vendas por meio de eventos, TV corporativa e equipes de gestão de conteúdo técnico institucional. O autor fala ainda que devemos saber qual o nosso momento. Está num momento difícil? Mantenha-se firme. Está em um momento de dúvidas? Pior que ficar parado é seguir na direção errada. Antes de tomar decisões, saiba qual a direção correta. Está vivendo um momento de conquistas? Lembre-se de que o sucesso é uma conquista diária. O review 4. Diga-me com quem andas? Hum, hum. Escolher com quem passar sua trajetória de vida é um dos fatores mais importantes para garantir um caminho de sucesso. Mas existe um porém. Entre tantas pessoas que encontramos diariamente, como vamos fazer essa seleção? Com mais de 20 anos avaliando, treinando e selecionando executivos, Flávio tem conselhos para facilitar essa escolha. Vamos comigo. Primeiro conselho, não dê destaque para o que a pessoa diz que é capaz de fazer. Dê destaque para o que ela conquistou. Não se apegue a títulos. Os valores são mais importantes. Se questione o motivo daquela pessoa ter se aproximado de você. Analise se a pessoa se comporta da mesma forma, independentemente se as outras pessoas estão próximas ou não. Saiba a diferença entre aquele que elogia e aquele que bajula. Repare a forma como ela reage quando você lhe diz não. Não se aproxime daquelas que não aceitem seus defeitos. Aproxime-se daquelas que possuem valores relacionados aos seus. Respeito e lealdade devem ser mútuos. Prefira as pessoas que são humildes e não aquelas que são arrogantes. Dedicação, esforço e inteligência são igualmente importantes. Mesmo seguindo esses conselhos, não há garantias de que você escolherá as pessoas certas, diz o autor. Todos nós sabemos que o ser humano é muito complexo, mas essas dicas podem te ajudar. Overview 5. Perca o medo do não. Quantos nãos você pode suportar até chegar ao seu objetivo? Eu tenho me questionado isso. Já foram vários. Estou firme, hein? A sua vontade de vencer tem que ser maior do que a quantidade de nãos que você recebe, diz o autor. O melhor lutador, gente, é aquele que recebe mais golpes e permanece de pé. Não necessariamente aquele que dá mais golpes. Não pense que dificuldades são aspectos exclusivos da sua vida. Elas estão presentes na vida de qualquer um que deseja chegar ao sucesso. Para superá-las, basta não se dar o luxo de desistir. É isso que a maioria faz. Desistir. Todas as vezes que você desiste de continuar a lutar, uma parte do seu futuro desaparece imediatamente. Lembre-se, colhemos somente aquilo que plantamos. O autor deixa isso bem claro. Certo, Lili? Mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida? O livro chama a atenção para uma coisa muito importante. Só depende de você mudar a sua história. Se você nasceu pobre, não é culpa sua. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Essa frase é do Bill Gates. No entanto, você terá que abrir mão de muitos confortos e correr atrás de soluções de forma muito árdua. Mas isso é uma coisa que ninguém poderá fazer por você. A sua parte. O trajeto não é fácil. É necessário, gente, dedicação, esforço e superação para ser inconfundível o sabor da vitória. Eu vou dizer aqui, olhe para você, busque você, seja autorresponsável, seja confiante. E aí, o que você achou dessa nossa análise aí do Flávio Augusto da Silva? Gostou do Geração de Valor 2? Se você gostou, quero sua opinião. Escreva para a gente. Diga o que você está achando. Gosta do jeito que a gente está fazendo esse trabalho? Mande para cá. Ah, outro pedido. Dê um like. Mais um. Compartilhe. Eu tenho certeza que alguém está precisando deste ensinamento. Então, compartilhe com outras pessoas. Se você quer adquirir a obra completa, é só entrar no nosso blog e lá você vai encontrar um link e você pode clicar e pode comprar esse livro. Se tiver alguma dica de um livro bacana, mande para cá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí